Salve, rapaziada! Tamo de volta com esse quadro que é um sucesso absoluto aqui. PB Responde, é onde a gente aqui, sem filtro algum, sem mimimi, sem Zé Roelice, vai responder tudo que a galera mandou pelo perfil do Pretinho e eu quero responder todas. Rafinha, quantas vezes tu já traiu? Ah, incontáveis vezes, né? Incontáveis vezes, assim. É difícil a gente botar no papel, tipo eu, Fetro, Porã, barra. Isso aí, se a gente botar no papel, vai ser uma merda. Tu tá há quantos dias, você entra aí? Ah, cara, tô há mais seis anos, né? Tu tá casando há quanto tempo? Há nove anos, né? Quando e onde foi o teu primeiro beijo? Ah, foi um beijinho, foi um docinho que ele comeu. Foi no meu condomínio, acho que 11 ou 12. Foi atrás da guarita do Guardinha, lá em Rio Grande. Beijo com o Sérgio da guarita. Ela é Camila, Camila ou Carol? Não lembro teu nome, mas... Não lembro o nome da primeira. Acho que foi... Não, não, não. Camila. Foi... Tá fazendo essa palavra com o Carol. Rafa Gomes ou Sandrinho, tu entende? Depois a gente vai explicar quem é o Sandrinho, tu entende? Por que que os guris falam em ti, assim, no teu biotipo físico que tu é mal distribuído? Porque eu sou um gordo que tem só a gordura localizada. É os braços e as pernas finas. É uma barriga de Léo Oliveira. Até o fim do jogo. O pessoal perguntou aqui, tu tá há dois anos na tua vida, não é isso? Dois anos. O que que tu sente saudade do tempo da gaúcha? Nada. Nada? Dos colegas, os colegas eram muito legais. Legal, gente. Tá, ô, Lelê. Ei. Tu já recebeu um beijo grego? Que beijo grego? É lambida no rabo. Beijo no rabo? Na olhenta aqui, ó. Uma língua. Só uma selada? Não, acho que quem gosta é o Rafinha, né? Todo mundo sabe disso. É, isso é verdade. Lelê, cadê o professor? Eu não sei, cara. Ai, que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Lê, lê. Ah, esse aqui eu não posso ler. Por que não? Lê aí, cara. Eu tô numa fase que eu tô respondendo tudo. Ah, não. Já não dá. Já não dá pra ler. Corta. Esquece. Corta o pivo. Ô, Léo, tu que já acabou de entrar no PB, tem uma pergunta aqui que já não me faz saber responder. Vamos lá. Quem foi ou quem é o PB mais pegador de todos? O Rafael Menegasso. O rei da escola, né? Verdade. Pelo menos é o que ele fala. Eu tô há pouco tempo e eu não consegui conviver tanto com a turma. Como o Rafinha conheceu a mãe da Lívia e qual foi a cantada que ele usou? Na verdade, ela que me apedrejou, né? Isso é um termo das antigas. Ela que deu em cima de mim. Ela mandou um e-mail pedindo ingresso e depois mandou uma foto dela pra eu ficar com ela. Mas tu não era casado? Eu era casado. E aí? O rei do colégio, ele toma pedrada. É, foda. Eu fui rei do colégio, né? Eu tô apedrado até hoje, né? Mas... É mesmo, Rafa? Fala mais. A galera manda aí, mas eu sou um novo homem. Diz um arroba de alguém que te dá uma pedrada. Arroba RealFet. A gente tá gravando aqui e o Rafinha ganhou o presídio. Deve ser droga. É uma droga que eu sempre peço, todos os dias. Copo, gente. Temos que parar de dar copo. Copo e caneca, não manda mais copo e caneca. Nós não aguentamos mais. A gente ganha muito copo e caneca. Não dá mais. Rafinha, a Lavinia perguntou. Por que a gente trabalha em pé no estúdio do Pretinho? A Lavinia? Lavinia! Lavinia! Nome de carro. É uma bosta esse carro, inclusive. É Livino o nome do carro. É, que é uma bosta também. Porque eu vou dar uma explicação que eu ensinei pro Fetter. Que a gente, em pé, a gente traz muito mais energia e a gente não prende aqui assim a questão da fala, entendeu? E em pé a gente fica mais disposto e consegue entregar o melhor pra audiência que nos acompanha. Show! Lelê, por que a Rodaica é tão chata ultimamente? Bah, tá louco. Quase insuportável. Abraço, gurizada. Essa pessoa não tá ouvindo o PB, cara. A Rodaica é a pessoa mais sensata do PB há muito tempo. Não tem nada de chata ali. Tem sensatez, tem elegância, tem classe. Não tem chatice, desculpa essa... É ouvinte ou ouvinte isso aí? O que que tu acha dessa perna no Pick Fetter? Cara, eu acho que a galera tá se passando. O Lelê é x******, meu querido. O que é isso, cara? Que tão grossinho. Uma vez o bebê falaram que tu já foi magro. Como é que ficou assim essa rolha de poço? Eu achei que eu nunca mais ia engordar. Erro. Se você agordou e emagreceu, vai no psicólogo. Tem que fazer aqui também, não emagrecer a cabeça, cara. Quantos quilos você perdeu? 70. Perdeu o Rafinha. Quê? Quantos tu recuperou? Um monte. A banca tá devendo. Lelê, por que vocês não fazem mais o PB na casa do ouvinte como já foi feito? Porque os ouvintes são muito chatos, cara. Na realidade, até vou ser bem sincero. Não são os ouvintes que são chatos. Mas quando a gente ia fazer o PB na casa dos ouvintes, os ouvintes se enchiam de gente na volta e sempre tinha umas balas. A gente desistiu para preservar a nossa saúde mental e física. E trabalhar no sábado ninguém merece. É, não, é um saco. Rafinha, alguém do Pretinho já traiu com algum ouvinte? Todos vocês. Todos. Não, não, não. O Léo é de agora. O Gomes já pegou, o Lelê pegou, eu peguei. Fé temporã, então nem se fala. Já pegaram ouvinte? Sim. Não, não. Todos já pegaram. Eu usei várias vezes essa coisa do rádio para comer gente. Eu vou te dar uma espécie. Léo, o Rafinha é um personagem do Rafinha ou ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo. Ele já me deu carona, às vezes ele me deu carona para casa, ele é assim mesmo. É? A gente foi acelerando na empirega, vá a fuder, né, Léo? Chega, chega, chega. Vamos fazer uma série de quilos mortais com o Léo? Como? É verdade que tu já fez amor com uma pessoa que não tinha uma mão? É verdade, mas não era, era três dedinhos só. Todos os bebês são casados? Ah, não, são, são, não, são, são, são casados, todos são, todos são casados. E tu acha que todos os casamentos duram até o fim, não é? Não.